A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Casa hoje se dobrou sobre um assunto muito polêmico e muito oportuno, sobre o sistema socioeducativo para adolescentes que estão vindo aí da vida do crime. Existe, pelo governo, uma instituição chamada SINASA, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, e nós queríamos ver como é que ele está atuando na ressocialização dos jovens delinquentes. E hoje ouvimos aqui um bom debate, aprendemos muito sobre o assunto. Foram feitas várias denúncias. A Comissão de Direitos Humanos, nós definimos aqui que vamos fazer um grupo de trabalho para irmos em alguns estados, analisar a situação de algumas entidades, de algumas instituições do SINASA, que devem dar aos nossos jovens uma vida um pouco mais digna e saber se eles estão atuando nisso. As denúncias que chegou até nós aqui é que eles têm uma vida muito precária e está sendo ferido os seus direitos como ser humano. Então, nós vamos nos dobrar sobre esse assunto e já na semana que vem começaremos a trabalhar nesse quesito. A Comissão de Direitos Humanos A Comissão de Direitos Humanos A Comissão de Direitos Humanos A Comissão de Direitos Humanos